Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é de um OVA, ou seja, é um OVA da sessão de anime especial de anime de domingo, do Anime 21, né? De artigo e de review em vídeo. No caso, esse OVA é um OVA de 2010, ele é curtinho, ele tem 5 minutos e pouquinho, e o nome dele é Fora de Vista, ou em inglês, Out of Sight. Como é um OVA muito específico, com uma situação muito específica, eu vou fazer um pouco diferente aqui, como eu apresento a ele. Ele é de 2010 e tal, mas a história nada mais é do que a história de uma menininha, que eu descobri que o nome dela agora é Chico. Ela é uma menininha de uns 10 anos, mais ou menos, que é cega. E ela tá passeando na rua com o cachorro dela, que se chama Gogol, ou Coco, acho que entre Coco e Gogol, não sei o certo qual é a tradução. Mas como é que eu vou fazer essa apresentação, enfim, desse OVA? Primeiro que não tem como... É OVA temático, e eu me sinto muito mal nesse OVA, porque ele é um OVA com uma menininha cega, mostrando a realidade dela sendo cega. E a gente enxerga, eu enxergo, provavelmente a maioria das pessoas que me ouvem enxerga. Eu tenho um público muito diminuto, sou um canal de anime de hobby, então tem 10 pessoas no máximo que veem os vídeos, em média. Dificilmente alguém cego vai ouvir o vídeo, no caso, né? Os vídeos. Ou alguém surdo vai ver os vídeos. Então nem tem acessibilidade nenhuma para as pessoas surdas ou para as pessoas cegas, os vídeos, né? Tá, tem os artigos, os artigos das pessoas que são surdas ou elas podem ler. E os vídeos das pessoas cegas podem vir a ouvir. Não sei se ouvem, provavelmente ninguém vai ouvir. 10 pessoas que veem, enfim. E nesse vídeo em específico eu vou fazer uma narrativa visual, né? Eu vou narrar, literalmente, o que acontece nesse OVA de 5 minutos, durante os seus 5 minutos, para as pessoas que não podem ver, poderem ouvir a narração inteira. Então, imaginar e a descrição inteira do que eu vou fazer. Então esse vídeo é um pouco mais particular para quem não pode ver, né? E para quem, enfim, estiver ouvindo isso, pode ouvir a narração. Eu não vou passar o OVA gravando a tela, porque é um pouco complicado, mas eu vou deixar ele anexado embaixo na descrição. O link do YouTube colhi direitinho. Recomendo que vejam antes de assistir o vídeo, revejam esse OVA. Ele é curtinho, ele é muito bonito. Ele é incrível, na verdade. É feito por um coreano, se eu não me engano. Eu não tenho certeza de ser nacionalidade dele, ele é coreana. Mas é o Yating Yu, é o diretor, e ele também escreveu. E é muito tocante, cara. É muito tocante mesmo. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu conheço. Eu tenho experiência pessoal do que é ser surdo e o que é ser cego, em certo sentido. Cego nem tanto. Eu sou autoimune e de esclerose múltipla. E há 10 anos atrás eu tive um surto. E eu, de fato, fiquei surdo de um dos ouvidos. Literalmente surdo. Eu perdi o equilíbrio e tal, porque quando você fica surdo você perde também o equilíbrio, mas não consegue se orientar, não consegue se espacializar o seu corpo. E então eu sei o que é não ter audição. Embora não tenha sido completa, mas a desorientação e a dificuldade absurda que você tem por estar parcialmente surdo é terrível. E eu também tenho experiência de dificuldade visual. Tanto pela minha própria deficiência natural, que eu uso óculos, que sem óculos eu não consigo nem ler. Quanto pelo fato do surto deixar da minha visão borrada. Eu não conseguia distinguir em movimento. Se eu movesse o corpo, se eu movesse a cabeça, eu não conseguia distinguir, borrava tudo. Eu não conseguia distinguir as formas. Fora que eu também tive diplopia, que é uma visão dupla. Tudo isso devido a eu ser autoimune. Então eu tenho experiências físicas e eu sei literalmente o que é que passa uma pessoa com deficiência. Fora a peculiaridade da exclusão, que é um fato constante para pessoas que são minorias, que têm problemas diversos de deficiência física, ou de saúde, ou enfim. A exclusão também que não é relacionada à deficiência física, mas pode ser voltado para a pobreza, para capacidades intelectuais, capacidades de conhecimento do mundo. N tipos de exclusão. Eu também sou um excluído, obviamente. Eu sou um rico comore, ou quase rico comore, não 100% rico comore. Mas eu praticamente não tenho relações sociais, eu não tenho muitos amigos, eu não me relaciono muito com pessoas, eu não converso muito com pessoas. Eu sei muito bem o que é ser um excluído, e eu sou excluído, eu sou auto excluído também, em grande parte. Eu sei muito bem o que é pensar diferente, o que não é ser aceito, o que é ser as pessoas serem indiferenças para com você, ou você se tornar invisível na sociedade. As pessoas não acessarem você, e você também não conseguir conversar ou se conectar com as pessoas. Então eu tenho essa experiência na pele do que é exclusão, do que é deficiência auditiva, do que é deficiência visual. Então eu sei as três coisas. E nisso, eu percebo também, eu vejo, acompanho constantemente o Eduardo Moreira, nos vídeos que ele faz, diariamente, enfim, eu gosto dele, eu acho um cara muito legal. Ele também entrou nessa parada de, os vídeos dele não são acessíveis, ele não narra, ele não consegue ser acessível para as pessoas com deficiências visuais. Logicamente, a estrutura de fazer deficiência auditiva, no caso de fazer legendas para todos os vídeos, é praticamente inviável, o máximo que eu posso é ter os artigos, para as pessoas com deficiência auditiva poderem ler. Para quem é deficiente visual, é pior ainda, porque como é que acessa a internet? Entendeu? Então se por acaso algum deficiente visual vir a ver, vir a ouvir, no caso, esse vídeo, ele vai estar sendo narrado. Eu vou narrar a história, ipsis literis, o máximo possível, não vai ser perfeito, logicamente vai ser uma narração orgânica, eu descrevendo o que acontece nesse OVA de 5 minutos, a partir daqui. Vai ficar um vídeo um pouco longo, acho que a narrativa vai expandir o vídeo, mas quem vier a ouvir isso, tudo bem, espero que goste. Quem já tem a visão normal, uma visão perfeita, no caso, não tem dificuldade de deficiência, enfim, ouve também, não sei. Eu vou deixar as imagens rodando, as imagens de fundo, que são os slides, então você acompanha comigo, quem quiser acompanhar, ou quiser ler o artigo depois também, não sei, mesmo que não tenha dificuldade auditiva ou visual, esse vídeo é especificamente para quem tem dificuldades, porque é um conto, é uma história muito tocante, e eu não vou deixar o som dela, só vou deixar a narrativa de background, enquanto os slides passam, e vou narrando o que acontece com a menininha chamada Tico, e a sua situação peculiar. Então, bora lá, vou deixar os slides rodando aqui, pessoas, vocês podem acompanhar enquanto me ouvem, e eu vou, literalmente, narrando aqui a história. A história começa com as patas do cachorro num cenário em branco, sendo literalmente materializado através do seu andar, enquanto a menininha, Chico, e o seu cachorrinho, enfim, vagam por uma rua, uma rua onde tem ali uns paralelepípedos táteis, para você que é cego poder se locomover e se orientar. O cachorrinho dela, ela tem 10 anos, ela é pequenininha, o cachorrinho também é bem pequenininho, ele não é de uma raça específica de cachorros cegos, ele é uma raça fofinha, assim, tipo um cachorro de rua mesmo, marrom, e a menininha tá usando um vestido, se eu não me engano, peraí, vou adiantar aqui o Ava, ela tá usando um vestidinho azul, e ela tem uma chapeuzinho com uma fita que circunda ele, uma fita também lilás, ou roseada, né, na verdade é um rosa bem claro, e ela tem um cabelo cor laranja, e ela não usa nenhum tipo de óculos, não usa nenhum tipo de proteção, mas ela tem um olhar como, enfim, é vago, né, porque ela não tem um ponto de fuga para onde ela enxerga. Ela carrega uma bolsa também da mesma cor do solaço, que é rosa, rosa bem clarinha, e ela caminha pela rua, sendo guiada pelo seu cachorrinho, chamado Coco, ainda não foi dito o nome dele no OVA, mas ela posteriormente vai dizer o nome, aliás, a única palavra que é repetida no OVA inteiro, é o nome do cachorro. A gente nem sabe o nome da menina, mas ela vai caminhando lentamente, e ela é abordada por um adulto que literalmente puxa e rouba, puxa a bolsa dela e rouba a bolsa dela, e começa a correr, entendeu, e ela não percebeu ele, ela é cega, ela não teve a noção de que ele estava ali. Nisso, a cidade ao redor ainda é representada, temos plantas, o muro, a calçada, e o ladrão entrando por um beco, por uma viela. O cachorro dela, percebendo a situação, o pequeno cachorro Coco, ele que tem a cor beige, algumas pintas mais amarronzadas, ele começa a latir, e ele puxa a Chico com força, e ela inicialmente não solta a coleira dele, mas ele tenta perseguir o ladrão. Como ele é muito, enfim, impetuoso, o cachorro literalmente arrasta Chico, enquanto ela corre atrás dele, perseguindo o ladrão nessa viela, e adentrando essa viela a grande velocidade. O ladrão pula uma cerca, enquanto o cachorro passa por uma espécie de buraco, que essa cerca tem, só que nisso ele acaba fazendo a pobre da Chico bater, literalmente, colidir com essa cerca de madeira. E nisso o cachorro solta-se da mão da Chico, e ela, enfim, meio atordoada ali, depois de ter atingido a cerca de madeira, e a cerca dá, provavelmente, vazão para uma outra rua. Ela ali, completamente desorientada, e sem o seu cachorro guia, é tomada por uma espécie de momento de aflição, né? E ela tateia a porta, né? Tateia a cerca, enquanto busca, enfim, alguma orientação. E ela descobre, por uma passagem de ar nessa cerca, pelo vento cruzando essa cerca, que tem um buraco na cerca. E ela literalmente vê que o buraco pode ser atravessado por ela, né? Ela é pequena, ela consegue agachar e atravessar o buraco, e ela atravessa por essa corrente de ar que ela sente na pele, né? E ela atravessa o buraco, e ela entra num completo novo mundo, novo mundo completamente escuro, onde, logicamente, como ela é cega, ela não consegue saber o que tem nada ao redor. E ela tateia o chão, um gatinha, e chuta um pouquinho, né? Ela anda com... Enquanto ela chama o cachorro, né? Tentando ver se o cachorro volta, ela literalmente vai tateando com os pés lentamente para procurar algum objeto, alguma orientação, ou alguma estabilidade, junto a esse cenário completamente escuro, que é onde a Chico está inserida. Ela acha um galho, um galho que ela vê que tem cerca de, sei lá, 20 centímetros, um galho de árvore, e ela começa a tatear o galho, e na imaginação dela, ela transforma esse galho numa varinha. Uma varinha, como se fosse uma varinha mágica, uma varinha de condão. E ela também, ao ouvir esse galho, ao tatear esse galho, ao interagir com esse galho, ela começa a ouvir o gotejamento de uma gota no chão de água, né? Que ela está escorrendo a água de algum lugar. E ela simplesmente se orienta através dessa direção. Ela tenta chegar na água, chegar aonde esse som recorreramente, recidentemente, incide, né? E ela descobre que tem uma grade ali, uma espécie de jardim tátil, né? De flores numa janela, enquanto essa água pinga, provavelmente, de uma... Enfim, de um telhado. E nisso ela descobre, e a imagem da animação vai expandindo, a escuridão é tomada por novas imagens, por portas, por muros, e por uma espécie de viela, onde ela descobre, assim, como se nascesse, desflorasse a realidade através dos sons, e através da imagem, no caso da animação, mas através da realidade da Chico. E com essa varinha de condão, ela começa a tatear o muro ao redor. Ela, primeiramente, ela se imagina como uma espécie de maga, como uma espécie de feiticeira, e muda, de maneira imaginária, né? A sua própria roupa, vestindo agora, trajando uma roupinha de bruxa, de cor negra, né? De cor meio negro fosco, né? Não um negro muito escuro. O seu chapéu, a sua bota, e a sua capa, né? O seu vestido, cobrindo todo o seu corpo. Aí, a Chico, ela se sente muito feliz através dessa imaginação, e ela começa a procurar novamente o cachorro dela, a Coco, e a tatear a parede, né? Que é uma parede que te sustenta. E a partir do momento que ela vai tateando a parede, a parede vai se materializando, e ela vai criando uma luminosidade, uma luz, que vai dando realidade para o seu próprio percurso. E ela vai, e começa a se empolgar, e começa a andar mais rápido enquanto ela se orienta pelas mãos, né? Pela mão direita na parede. e começa a acelerar. Ela acelera demais, e ela topa com uma árvore. Ela bate a cara na árvore, literalmente. Ela estava se locomovendo, se orientando pelo muro, e ela bate a cara na árvore. É um tanto trágico, mas é engraçado. E ela meio que se recompõe, né? Depois de acertar a árvore, a árvore reta, e não tem nenhuma tipo... Ela é tipo uma árvore bem, digamos, roliça, e sem nenhum galho. O galho só fica nos altos do topo da árvore. Ela tateia a árvore e começa a chamar novamente seu cachorro o coco, enquanto avança pela calçada, tateando lentamente, e bate o galinho, ou a vara de condão dela, que é a vara mágica dela, numa espécie de barra metálica. Ela descobre que existe uma barra metálica posteriormente à parede, posteriormente à árvore. E ela se sente feliz, porque ela gosta do som da barra metálica, e ela começa a bater nas barras metálicas que tipo uma grade, onde tem um pequeno muro baixo e as grades metálicas que vão seguindo no decorrer do muro. Mas é um muro baixo, no caso. E ela vai literalmente sentindo o som enquanto avança pelo mundo da nova realidade. Essa grade metálica bate novamente num muro, numa nova casa, um prédio, e ela vai sentindo de acordo com o tato e também com o som, porque ela vai batendo a varinha de condão dela nessa parede. E ela descobre que para além dessa estrutura de tijolos, ela também tem um novo som, que é um vidro. Um som de um tanto diferenciado, onde ela descobre que tem uma espécie de vitrine nesse prédio. E através disso ela também sente um odor, um odor muito peculiar, muito característico de pão fresco. Então ela descobre através do odor e através do tato que através dessa vitrine se localiza uma padaria. Ou uma padaria está ali dentro com muitas diversidades de pães e de, enfim, de alimentos, né? E ela continua seguindo por essa parede, por essa vitral da padaria e uma porta se abre enquanto uma moça consumidora e um sino também na porta toca e essa moça consumidora se retira da padaria com os seus pães que ela acabou de comprar, passa ao lado da Chico enquanto a Chico vê os passos da moça ascenderem para o seu próprio destino. E a Chico literalmente anda, continua a se orientar pelo seu galho, pela sua varinha de condão, pela parede da padaria e indo em frente, né? Enquanto chama o seu cachorro Coco que ela está procurando. E aí nisso ela sente um odor característico enquanto ela meio que se pateia pela parede, um odor muito característico de flores enquanto passos se aproximam dela. E uma senhora ou uma moça que ela não sabe se é moça ou não mas ela sente que no caso é a moça que eu estou escrevendo para vocês com um vestido amarelo se aproxima dela e passa do lado dela na calçada e ela imagina a cabeça dessa moça como se fosse uma flor como se fosse uma espécie de pétalas transcendendo todo o pescoço dela como um colar assim, entendeu? E todo o cabelo dela também se transforma numa espécie de... Ah, eu não sei uma palavra que define flor. mas como a flor em si, né? E aí fica o rosto da mulher com as pétalas rosadas e o perfume o perfume dela preenchendo toda a atmosfera enquanto a Chico sente esse odor enquanto a moça passa ao lado dela. É muito interessante mas infelizmente a moça passa e posteriormente um outro homem uma outra pessoa passa, um homem agora fumante com o seu cachimbo espiralando fumaça e a Chico ela tosse porque a fumaça desse fumante a incomoda esse senhor de casaco marrom soturno e chapéu que fuma literalmente um cachimbo e se direciona também para uma esquina enquanto ele meio que enfim está meio que à frente da Coco A Coco também vai por essa viela que esse senhor adentra ela meio que segue ali diretamente e ela vai tateando para essa nova parede e do nada um barulho de uma lata de lixo de algum impacto de uma lata de lixo que também está aparentemente à sua frente enquanto ela tateia meio que essa curvatura da viela adentrando na viela ela ouve esse som metálico de uma colisão de uma colisão e patas ou um roliço sobre esse som metálico e ela percebe que alguma coisa está ali que um animal está ali ao vislumbre dela está próximo a ela esse animal no caso ela meio que se relaciona com ele pela distância pela presença dele mas ela descobre que é um pequeno gato que se aproxima dela e começa literalmente a interagir com ela a ronronar e a querer se esfregar na perna dela e ela fica feliz porque é um bichinho que ele tinha também descido ele tinha literalmente pulado em cima dessa lixeira dessa lixeira metálica e depois ele começa a circundar o corpo da Coco e a Coco sente agradável os pelos do bichinho circundando mas nisso ela ouve o latido do seu cachorro à distância e o gato se assusta o gatinho é pequenininho novinho mas ele se assusta e acaba fugindo e nisso ela segue se direcionando através da sua audição procurando o seu cachorro e nisso ela cruza a viela acha uma calçada nova acha uma nova porta uma nova sustentação para tatear com a mão e avança lentamente e aí começa o anime a ter uma dinâmica maior onde ela vai literalmente descobrindo e o branco da animação vai literalmente se colorindo e tomando forma e tomando forma de prédios e casas e ruas e situações que são tudo aquilo que está ao redor dela conforme ela avança o mundo se materializa e ela avança mais ou menos rapidamente pela calçada avançando por flores e por enfim parapeitos e portas e a rua ela começa a materializar os sons da rua a rua é como se fosse um rio e nesse rio tem um pássaro uma espécie de pelicano que faz funciona uma britadeira sabe uma britadeira de furar o chão de furar o asfalto então ela imagina um pelicano furando o chão eu acho que é um pelicano com o seu bico furando o chão enquanto esse barulho irritante e muito forte muito alto a incomoda enquanto ela avança pela viela pela rua e pelas casas e pelos muros batendo com a salvarinha mágica na parede e nisso ela também ouve carros e os carros ela também ouve um sino da igreja tocando ela aparentemente topa com esse prédio que é um templo ela não chega a adentrar mas ela passa pela frente dele e o sino badala no topo desse prédio e nisso ela vai avançando e ela percebe os carros ao redor agora sim ela percebe os carros e nisso os carros como eles circundam pela rua que é como se fosse um rio todos os carros tem a forma de peixes temos aqui no momento um carro que tem um peixe com cachimbo na boca e cruzando esse lago esse rio essa espécie de percurso que é a estrada que ela denota como se fosse de fato uma espécie de córrego de rio onde os peixes que são os carros adentram e se direcionam então ela ela topa com inúmeros peixes e inúmeros carros enquanto eles cruzam de um lado para o outro da estrada de um lado do outro desse rio com seus formatos diversos cores diversas cores amarelas cores azuis com as suas cristas com as suas como posso dizer com as nadadeiras enquanto ela novamente vai galgando lentamente pelos prédios coloridos pelos prédios de diversas cores de diversas tonalidades enquanto adentra na calçada e ela topa também com um ponto de ônibus onde inúmeras pessoas dentre elas idosos ou pessoas que ela imagina com o formato de animais tipo um tigre um cavalinho ou um galinho ou mesmo uma espécie de eu diria que aquele leão tamanduá ou algo parecido com isso esperam o ônibus pacientemente o ônibus também toma a forma de um grande peixe um peixe grandão que vai dar vazão para todas essas pessoas que esperam o ônibus e ele também adentra ele segue essa estrada esse rio esse fluxo que está ao lado da menina enquanto ela anda na calçada materializando todos os prédios ao redor todas as cores ao redor todas as vidas ao redor literalmente tanto as vidas de comércio quanto as vidas residenciais aparentemente a maioria das casas são residenciais e ela enfim se despede desse ponto de ônibus que ela fica surpresa com as pessoas ao redor e novamente e daí ela sente um pouco o ar ela sente uma espécie de tensão no ar e ela imagina que tem uma baleia voadora cruzando os céus que provavelmente deve ser um avião mas ela ouve isso e ela imagina esse grande ser barulhento cruzando pelos céus é uma baleia gigantesca azul com a barriga branca mais a costa azul que literalmente voa pelo espaço do céu literalmente cruzando os céus e nisso é muito bonita essa parte da animação que mostra de um ângulo mais alto a cidade ela imaginando e ouvindo todos os sons dos carros os sons dos carros cruzando pelo rio da estrada e também interagindo com esse grande som estranho que é dessa baleia ou desse provavelmente um avião que cruzou pelo céu e ela sentindo o vento sentindo as ondas cruzarem a sua pele a sensitividade dela pela sua pele mas nisso ela volta ao seu percurso e ouve novamente na verdade ela percebe que o cachorro dela o coco esse cachorro bege com pintas marrons volta pra direção dela e literalmente pula em cima dela quando ele pula em cima dela ela acaba arremessando o graveto a varinha de condão dela que volta a se transformar apenas num galho a uma certa distância dela e o cachorro dela encontrou ela novamente ela acaricia o cachorro ela baixa pra acariciar o cachorro e ela descobre que o cachorro dela retomou a bolsa dela ela começa a apalpar a bolsa dela e descobre que ele pegou de volta do ladrão aquilo que tinha sido roubado dela ela é muito grata ao cachorro enquanto fica muito feliz ela põe a bolsa novamente no ombro o cachorro dela dá a coleira literalmente ele morde a coleira e põe na mão dela a coleira enquanto ela chama o cachorro pra mais perto e ela consegue apalpar de fato a guia do cachorro segurar a vida do cachorro a guia do cachorro se levanta e começa novamente o seu novo percurso ou seguir o seu destino a sua direção e nisso é conflito fechado e ela literalmente é guiada pelo seu cachorrinho Coco novamente pela cidade agora a cidade volta a uma espécie de não está mais no cenário de fantasia está em um cenário mais urbano normal porque o cachorro está na perspectiva do cachorro o cachorro enxerga o cachorro está se orientando pelos seus sentidos visuais e aí acaba a história e é esse o fim de Out of Sight ou Fora de Vista que é esse animesinho curto de 5 minutos e meio e tem um extra nos créditos onde o cachorro reencontra o ladrão e o ladrão gruda numa árvore uma árvore baixa fugindo do cachorro que late para ele enquanto a Chico meio que não sabe o que está acontecendo ela se questiona o que está acontecendo enquanto o cachorro late desesperadamente porque ele reconhece o ladrão que roubou a bolsa e está meio que se vingando ou sendo agressivo com esse homem que está com as calças rasgadas porque o cachorro mordeu ele rasgou a calça dele então ele está com o trauma desse cachorro já e o cachorro reencontra ele mas a Chico não tem nenhum tipo de maldade no coração e ela só fica desorientada porque o cachorro está latindo por esse sujeito maligno que chora enquanto é aquado pelo coco e também tem uma cena engraçada onde ela está andando novamente na rua e sem querer um senhor daquela padaria mesmo ou de outra padaria abre a porta e ela bate a cara da porta porque ela não vê a porta então é um pouco trágico mas ela teve esse acidente posteriormente também mesmo latando com o cachorro dela guiando ela e depois mostra ela se divertindo com o cachorro e acaricendo o cachorro porque eles são grandes amigos grandes parceiros de vida e essa é a história singela de Out of Sight de Fora de Vista que é esse OVA que termina assim nesse instante terminou assim e bola pra frente a vida da Coco e do a vida de Coco e de Chico continuam essa resenha ficou muito longa eu sabia que ia ficar muito longa porque eu narrei literalmente a história inteira pra quem tem problemas visuais poderem imaginar a situação eu sei que não é uma narrativa alegre literária bonita mas é uma narrativa orgânica e eu descrevendo a situação pra que as pessoas se alguém com deficiência visual vier a ouvir isso poder imaginar e interagir com essa essa grandiosidade essa bela animação e eu sei que é paradoxal a animação ser para deficientes visuais e obviamente deficientes visuais não podem interagir e ver a animação mas ela também é de conscientização pra gente entender e ter empatia para com quem tem deficiência visual para com quem tem essa enfim essa pequena situação essa situação enfim que acontece não sei nem como descrever isso e acabo por aqui obrigado por me ouvirem pessoas e foi uma resenha uma review narrativa desse OVA e eu sei que ficou longo mas é específico pra essa situação porque é um anime de situação é um anime temático e não faria sentido fazer uma narrativa normal dele ou uma apresentação normal dele porque ele é específico pra um público que nem sequer pode cessá-lo entendeu então é meio triste então eu achei necessário fazer essa narrativa um pouco mais elaborada e descrever literalmente o anime do começo ao fim pra alguém que não possa assisti-lo e que só possa ouvi-lo mas obrigado mesmo pessoas e até uma próxima até uma próxima um OVA obviamente não vou fazer do mesmo modo não vou fazer uma resenha específica e direcionada porque enfim vocês podem ouvir a resenha naturalmente mas infelizmente não vou poder acessá-la quem é cego quem é surdo também não vai poder ouvir a resenha mas vai poder no máximo acompanhar os artigos e a vida é complicada e é foda é foda mesmo e eu falo isso com consciência e com experiência não falo só isso de um observador distante porque de fato eu já tive esse tipo de experiência na vista não tanto não foi tão brutal mas como eu falei eu não enxergo bem mas na audição eu consegui experienciar parcialmente também não foi completamente a situação que vocês vivenciam e no caso de exclusão eu presencio diariamente por N motivos e N complexidades então eu sei muito bem o que é ser um excluído mas é isso pessoas e agora sim terminando o mesmo de fato e até mais falou pessoal tchau 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 tchau